Hoje o céu se abre pra ver a alma Sobre os corações toda graça Como podemos entender na sua própria língua? Eles proclamam a palavra de Deus e nós entendemos. Que coisas são essas? Ah, estão todos embriagados de vinho doce. Outra vez me beijo só com meu Deus Não consigo mais fugir, fugir de mim Junto às águas desse mar vou lutar Hoje quero me encontrar, buscar o seu lugar Vou procurar, buscar o seu lugar Não consigo mais fugir, buscar o seu lugar Sem dúvida Que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão Sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão Farei aparecer prodígios em cima no céu E milagres embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo Israelista, ouvi essas palavras Jesus de Nazaré, depois de ter sido entregue Segundo a vontade de Deus Vós o matasse crucificado por mão de mal Mas Deus ressuscitou rompendo as cadeias da morte Porque não era possível que elas o retivessem sem seu poder Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor Que todos saibam que Jesus que vocês mataram Deus fez Cristo e Senhor O que devemos fazer, irmão? Arrependei-me dos vossos pecados E seja batizado E vocês assim receberão o Espírito Santo Os que receberam a sua palavra foram batizados Hoje o céu se abre pra ter amado Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3 mil O número de adeptos Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos Nas reuniões em comum Nas orações E na fração do pão De todos eles se apoderam De todos eles se apoderou o temor E na verdade de cada um E cativando a simpatia de todo o povo E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros Que estavam a caminho da salvação O amor é paciente e tudo crê É compassivo Não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta Um esmola pro pobre coxa, por favor 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 Olhe para mim, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O amor é paciente, tudo creio, é compassivo, não tem rancor. Não se alegra a paz, justiça e com o mal, tudo suporta, é o dom total. Homem de Israel, foi a fé desse homem que o salvou, foi a fé em Jesus Cristo que lhe deu essa cura perfeita. Converte-se e afastai todo o mal e vocês serão curados. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Gamaliel, você viu o que estão fazendo esses tal discípulos de Jesus? Mas será possível? Nem matando Jesus conseguimos parar esses discípulos? Pior, este mal se espalha como uma pandemia. Dizem até que está fazendo milagres. Milagres? Sim, milagres. Nós iremos acabar com essa heresia, nem que seja matando um por um. Mas quem enviaremos para essa missão? Eu conheço uma pessoa determinada, corajosa, e ela não nos desapontará. Saulo, meu filho, venha cá. Sim, mãe, eis-me aqui. Eu era cego, não enxergava. Eu perseguia quem me amava. Hoje em São Paulo, apóstolo sou loucura da cruz, loucura de amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Fui perseguido, fui torturado, fui torturado. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa de nosso Senhor Eu combati O bom combate Beijo o seu sangue Que me resgate Cristo anunciado O que importa eu Sou decapitado Ressuscitado o seu Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa de nosso Senhor Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa de nosso Senhor Loucura do amor Loucura do amor Loucura do amor Loucura do amor Loucura do amor